Ô Sarda, todo ano tem bastante jogo, né cara? É muito lançamento, são vários jogos e esse ano foi um ano excelente, falando nisso. Foram vários e vários e vários games sinistros. Por isso a gente vai falar do que nesse episódio? Os jogos do ano! Oi! Apsi Global, terceira time, moleque! Terceira time! E com muitos jogos também vem muitas premiações é tipo uma frase do Homem-Aranha praticamente, né? É, não do Homem-Aranha, do tio Ben. Só pra deixar claro. Não, tá sério, Homem-Aranha. E temos, é a mais famosa praticamente que é a mais relevante, entre aspas surgiu já faz um bom tempo, já mudou de nome é a Video Game Awards, né? É a mais tradicional, que era organizada por um grupo de mídia que tinha um canal de televisão, Spike TV. Então, acho que vocês já viram quando você compra um jogo, às vezes na caixa vem assim 280 prêmios de melhores do ano, né? Porque cara, todo mundo dá um prêmio de melhores do ano, você dá o seu prêmio de melhores do ano, só que aí tem os veículos e os caras usam de vários veículos mas acho que é a mais expressiva até porque, meu, passava na TV nos Estados Unidos, né? É, exatamente. É a que mais teve investimentos também, né? Então, acaba sendo a mais relevante por causa disso por causa da TV também. O Video Game Awards mudou de nome virou VGX o Gif Goffley Gif Goffley que é um dos grandes responsáveis continua, né? Na ativa É, agora voltou a ser Video Game Awards esse ano de novo, né? Ficou como VGX um tempão tá sempre mudando eles vão fazendo bate-bola de Video Game Awards e VGX Isso e é um evento que não é só um evento de premiações também rola um anúncio quase um My 3 é um evento bem relevante e nas premiações a gente tem várias categorias e uma delas é o Jogo do Ano Mas o jogo do ano não significa que ele é o grande jogo, o melhor jogo, e todos os outros são ruins ou piores, né? Ele é decidido de várias maneiras, por várias pessoas. Então, tem muita gente que critica essa questão de jogo do ano. Ah, mas nada a ver, nem foi o melhor. Mas, Sarda, pra você, o que é o jogo do ano? Eu acho que todas essas críticas são válidas, sabe? Porque eu realmente, tipo, ah, porque os caras vão decidir o jogo do ano. Cara, essas premiações de filme do ano, jogo do ano, tem uma preocupação artística, tem uma preocupação de mercado também. Então, tipo, você não, ai, nossa, o jogo que eu mais gosto não é o jogo do ano. Cara, o jogo do ano pode ser o jogo pra você. O jogo que eu mais... Eu não joguei todos os jogos esse ano, mas eu acho que o jogo que eu mais gostei dos grandes que estão concorrendo foi o Metal Gear Solid 5. Tenho vários problemas com o jogo. Pra mim, foi o melhor jogo. Mas, por exemplo, eu não joguei The Witcher, e provavelmente nem vou jogar por questão de tempo. E se o The Witcher ganhar, não vou ficar bravo, porque eu acho que ele merece muito, assim, sabe? Hoje mesmo, inclusive, né, abrindo o coração aqui pra galera, a gente tava discutindo por que tá tendo a nossa votação em relação aos jogos do ano, e a gente teve que tirar um jogo, porque a gente tava com um jogo a mais. E eu, super fã da Nintendo, a gente teve que fazer essa discussão, a gente juntou todos os fãs da Nintendo aqui. E nós não colocamos o Super Mario Maker como o jogo do ano. Achei que você ia deixar no mistério, assim, tiramos um jogo. Ah, qual será que o Mundo Games tirou em 2016? A gente colocou o Super Mario Maker como o melhor exclusivo, porque eu acho que como experiência exclusiva, ele provavelmente pode ser até o vencedor, inclusive, do VGA. Mas eu acho que é difícil argumentar o Super Mario Maker como um jogo que é mais uma plataforma, como ser o jogo do ano. Então, você tem uma discussão de mercado, você tem uma discussão do que aquele jogo contribuiu naquele ano pras pessoas que estão jogando, você tem como aquele jogo atendeu o seu público, o exemplo do GTA V, que é um dos maiores, que continua atendendo muito bem. Então, eu acho que é super importante, eu respeito todas as discussões de jogo do ano, mas tem que entender que, tipo, é uma galera, um júri que se juntou, cada júri tem uma questão diferente e, cara, o jogo do ano é o seu jogo, pode não ser o que venceu e tal, curta o seu jogo também. Mas entenda que tem uma importância, existe uma importância de mercado e existe uma importância de desenvolvimento da indústria de ter essa discussão. E é bom para o futuro, ou até para quem não é tão ligado em games, vai ver lá a lista com 5, 6 jogos, vai saber que provavelmente esses jogos são bons, né? Às vezes o cara não teve tempo de jogar, pô, não conhecia aquele indie lá, mas está no... Indio? Está no indie, está... Aquele indie lá, está na lista, mas deve ser um jogo legal. E o mesmo vale para as análises também, né? A galera fala, ah, não concordo com essa nota. Cara, análise é muito pessoal. Nossa, a gente tem que fazer um teseira só sobre isso. É, só sobre análise, mas é... Não só sobre análise, só sobre nota de análise para a gente discutir, porque realmente é... Mas assim como eles indicam os jogos, né? Na premiação de jogo do ano, acontece o mesmo com as análises. Tá, os principais jogos que estão disputando aí esse ano, daí vamos falar desse ano que tem sido um ano muito bom, segundo ano de geração. Como segundo ano de geração, eu acho que foi um ano muito bom, comparado com o segundo ano de outras gerações, e a gente tem, assim, nos principais, no VGA, nos principais que já soltaram e tal, Bloodborne, The Witcher 3, Batmarca Knight, Metal Gear Solid V, Super Mario Maker, Rise of the Tomb, Rise of the Tomba Latas, Rise of the Tomb Raider, e... Falau. Falau 4, abraço, Guilherme Dias. Jogos muito recentes, né? Muito antigos também. É, a maioria das listas não tem Battlefront, não tem Rainbow Six Siege, que são jogos que estão saindo agora, né? Tipo, saíram na curva ali da premiação. Dê essas listas, esses principais desse ano. Qual que pra você é o jogo do ano, por quê? E é claro, né? Pode falar, você não jogou todos também, né? Eu não joguei todos. Eu não joguei The Witcher por tempo também, joguei aqui nas lives, aqui, que a gente fez, umas quatro horas. Mario Maker, joguei com você, né? Quero jogar mais, gostei bastante. Rise of the Tomb Raider, eu não joguei a versão completa, mas joguei uma demozinha ali. Versão completa? É, não joguei tudo. Mas eu acho que pra mim, o jogo do ano foi também o Metal Gear Solid, cara. Eu fico meio disputado com o Bloodborne, assim, gostei muito do Bloodborne, joguei bastante o Bloodborne, mas o Metal Gear Solid 5, ele tem toda aquela questão de ser, entre aspas, o fim da série, a despedida do Kojima, essas polêmicas de que tinha que entrar e não entrou. Eu acho que ele, mais como experiência do que como jogo pra mim, sabe? E essa... Você fala experiência social da história do Metal Gear, do desenvolvimento. É o que mexe comigo, né? O Metal Gear sempre mexeu comigo mais do que um jogo, né? Então, eu acho que por essa questão, ele, com certeza, é o jogo que mais marcou 2015 pra mim. Eu, apesar dele ser o meu favorito, eu não acho que ele é o melhor jogo do ano, eu não poderia dizer que ele é o melhor jogo do ano. Não, é. Por mais que ele seja o meu favorito, pelos mesmos motivos que você fala isso, eu acho que ele não pode ser o jogo do ano, o Metal Gear 5. Apesar de ser o meu favorito, assim, eu acho que é muito difícil, a gente tá gravando isso antes de sair os resultados, né? É, eu acho muito difícil que, por exemplo, que no VJ o Metal Gear 5 ganhe, justamente por todos esses problemas de desenvolvimento, e tal, tal, tal. E, ao mesmo tempo, cara, eu queria jogar muito o Rise of the Tomb Raider, porque, cara, só saiu nota espetacionífera do jogo. E todo mundo, quando você vê o Rise of the Tomb Raider, se você jogou o Tommy Rides, você fala, cara, não tem tanta coisa, assim, pros caras fazerem. E todo mundo falou, cara, tem, joga. No mesmo momento, o Witcher 3 parece aquele, assim, parece um time de paixão dos caras da Polônia, que falaram, a gente vai fazer o melhor produto possível. Então, mesmo a gente sem saber, eu acho que tem uma chance muito forte de que o Witcher 3 leve. Eu acho que o Witcher e Fallout. E o Witcher, cara, a gente conversou com os criadores, e os caras realmente são apaixonados, assim. Lançaram DLCs de graça, fizeram um programa espetacular, foram exemplares, assim, acho que pra todas as desenvolvedoras. Ai, vocês pagam a pau do Witcher, calma, a gente tá falando que a gente tava falando outro jogo que a gente achou bom, mas a gente tá mostrando o lado positivo de todos. E eu não falei do Fallout, né? Você falou do Fallout, eu não falei, eu não joguei ainda, tô lá, preciso jogar. Mas é complicado demais, cara, é muito complicado, porque é um ano excelente, um dos melhores anos da geração e dessa geração passada, de todas as gerações, eu acho que ele tá... 2012, eu acho que foi muito bom também, mas é memorável, e todo mundo saiu ganhando, com certeza, com essa lista. O que você acha de jogos do ano? Você tem um jogo do ano favorito, que tem essa também, né? Acho que é duas maneiras diferentes de pensar, jogo do ano, ou o seu jogo favorito daquele ano? O que você acha do VGA? Qual é a premiação de jogo do ano que você mais gosta? O que você acha que impacta mais num jogo, o seu jogo do ano? Às vezes você nem gosta do ano do jogo, mas você concorda que ele foi o jogo do ano? Vamos conversar sobre Game of the Year nos comentários. O que mais impacta, normalmente, é a capa, né? Tipo, a capa do Batman, Game of the Year, 10 out of 10... E também vamos fazer um bolão, não quinta mais pro meu coração. Era leilão, né? Um bolão pra galera votar em qual que vocês acham que vai ganhar o jogo do ano. Mas tem uma chance muito grande que a pessoa que vai assistir isso aqui, o resultado já saiu. É verdade, e o nosso? Todo ano a gente tem... Peraí. Tô com vontade de peidar na hora, calma aí. Ô, Vini, você viu alguma ficha de fliperão por aí, cara? Não, não vi, cara. Tô dando... Vai, vai, vai.